Quem é que está fazendo amor com o meu amor agora? Saudade bate forte e o ciúme me devora Por que quem faz amor melhor ainda não achei? Acho que por isso eu me apaixonei Ainda amo tanto e fui jogado fora Será que já existe alguém dormindo em nossa cama? E o meu amor sorrindo jura, finge e diz que ama Eu sei que vai fazer também o mal que já me fez E se conheço bem a sua estupidez O meu amor está perdido outra vez Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Com quem está o amor que era meu a essa hora? Será que está comemorando porque eu fui embora? Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse outro amor também não vai durar E ao trocar de novo vai comemorar Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo um dia vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será? Quem será a próxima vítima agora? Amém.